Essa semana aí vários vídeos aí tá de um mês de treinamento, completando um mês de treinamento em casa tá ok? Em casa totalmente amador, né? Um treinamento em casa e vamos aí, vamos mostrar mais uma série dos exercícios que eu faço em casa Mais uma marcadinha Vamos lá É isso, vamos ali o que eu chamo de mergulho entre bancos É um exercício que eu chamo de mergulho entre bancos É o que eu chamo, né? Não sei como, tá bom? Tá legal daí? Uhum É melhor que mexe ali ou não? Não Vamos Vamos lá Vamos ali agora Um abdominalzinho na barra Pelo menos tentar fazer, né? É melhor que mexe ali ou não? É melhor que mexe ali ou não? É melhor que mexe aqui Esse é divertido Como é que tá o tempo? 4 minutos Então, dá pra esticar mais um, vai ficar um pouco mais de esticar, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo Mas paciência, né? Vamos lá, se divertir? Porque é sempre assim Eu faço uma repetição E intercalo com uma sériezinha de pulo de corda Faço uma repetição E sempre exercício diferente, assim Eu não curto estar repetindo nenhum exercício, não Porque meu objetivo não é ficar musculoso, fortão É manter mais o condicionamento físico Então, vamos lá, se divertir? Agora vamos ali brincar de rosca direta Descobrir esse rosca direta Pra brincar de fazer sentada Eu gostei bastante Achei muito bom Achei muito bom É leve É tranquilo É levinho pra manter só Pra sentir o movimento É só 30kg Beleza galera? Valeu!